Entrou aonde? A gente tá aqui no Rapids Eduardo, vou fechar a porta Você tá muito barulho Você vai ficar quieto Eu não sei lugar a escalação Tá jogando aqui no Rapids É uma paradinha, é o novo, de novo De arcade games Faz o que? Tem vários jogos Ah Agora lançou pra todo mundo Eu não vou estar nessa sala Ai, quase caí Nossa Caí, caí, caí Caí, caí já era User joined your channel Vai sair por quê? Porque a vida é assim Falou Falou Lá, por favor Para fazer o que a BMO 5 Para fazer o que a BMO 5 E aí, caí User disconnected from your channel Olá 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 Tchau.